Ainda procuro um jeito de ter o seu nome na minha lembrança Eu quero tirar do meu peito essa dor que mata a minha esperança Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Não aguento mais essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra lembrar o que a solidão me fez Ah, fica comigo, que eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo, amor tão lindo mais outra vez Ah, fica comigo, que eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo, amor tão lindo mais outra vez Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Não aguento mais essa dor sem fim Ah, fica comigo, que eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo, que eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo, que eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo, amor tão lindo mais uma vez Tinha tudo pra não ir Foi por a sorte Te conhecida, esse domingo E esse domingo foi tão lindo Os amigos em bom Mas não tá vindo, você só tá doendo Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Muito amor E eu ligado em você Até sei que não está pra saber conversar Antes de me ouvir Já deixei tudo claro Sou complicado, apegado Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os patos Melhor tomar cuidado E rapidinho eu vou abrir com a sua porta A gente brinca de saber que não se solta Mas não tem volta Pensando a proposta Pra não se perder Vai me dando corda E rapidinho eu vou bater na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensando a proposta Mas não tem volta Tinha tudo pra não ir Foi por a sorte Te conhecida, esse domingo Esse domingo foi tão lindo Teus amigos reclamou Mas no caminho você só tá doendo Caralho Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Muito amor Eu ligado em você Até sei que não está E rapidinho eu vou abrir Já deixei tudo claro Sou complicado, apegado Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os patos Melhor tomar cuidado A gente brinca de saber que não se solta Não tem volta Eu brinco de saber que não se solta Não se solta, 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 não se sol Sempre tem, né?